Fala aí galera, mais um episódio turistando no Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, aqui atrás de mim está a igreja da Candelária. É uma igreja bastante famosa, tem muita história. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma pesquisada e vou botar aí na descrição sobre a Candelária, horário de visitação, essas coisas todas, beleza? E deixar uma coisa avisada a vocês. Eu vou lá dentro, vou filmar e pelo que eu estou vendo daqui de fora, a igreja está toda escura por dentro. Então não sei se vai ficar uma filmagem boa, tá? Eu não estou me preocupando muito com áudio, com a filmagem, mas sim de passar informação para vocês, para quando vocês quiserem vir e poder visitar, beleza? Mas antes de conferir o vídeo, larga aquele like aí maroto, compartilha o vídeo se for o caso e vamos nessa! Olha gente, vamos começar esse vídeo. Se liga no detalhe da porta. Ah, que pena que tá muito escuro. Tá pronto, tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Amém. Gente, aqui tá parecendo que tá sem luz, não sei como explicar isso, mas a minha GoPro, ela tá conseguindo captar algumas imagens, né, e uma outra é no futuro, creio, próximo, eu posso conseguir vir aqui de volta e filmar pra vocês com claridade, né, porque pelo pouco que eu tô vendo aqui, é bem bonito, tá, lembra bastante as igrejas europeias, tem uns traços muito ricos das igrejas europeias. E aí E aí E aí E aí Então, gente, eu tava conversando aqui com um dos seguranças, ele me explicou que, por causa da Semana Santa, a igreja, ela tá com as luzes apagadas, né, porque hoje é sábado de aleluia. Eu não sou muito católico pra dizer isso, né, mas, é, lá pra depois das dezesseis, das dezoito horas, é, que eles vão acender as luzes, provavelmente. Ainda não confirmaram, né, mas aí fica aí mais ou menos, vou botar esse vídeo aí mesmo assim no ar pra vocês, pra vocês terem uma noção do que que é, né, aqui por dentro. Aí, como eu disse, é, em um futuro próximo, eu vou vir aqui e vou gravar novamente pra tá mostrando, porque tem muito detalhe, muito detalhe.